E aí, minha gente? Funcionando sete horas, nossa live diária, estamos aqui falando com você, falando com todo mundo. É uma live que eu resolvi fazer há mais de um mês, gente. E tá rolando, e tá dando certo, e vem, e pá, e pá, e pu, e pá, e put. E falando com vocês, dando beijos, dando olás, dando como vãos, como vãos. Eu tô aqui, já cortei cabelo, já emagreci, já duvido você me aceitar, cinema com crítica, aceito. Eu te aceito em nome de... Paulo Vieira já está aqui, que saudade de Paulo Vieira, nunca mais o vi desde o momento em que ele entrou na Globo, porque a humildade se perdeu, né? Engraçado. Temos aqui quem? Cátia Gimenez. Muita gente falando aqui, oi. E hoje eu recebo o Giovanni Obenk. Sim, todo dia eu tenho convidados diferentes. Amanhã, sexta-feira, eu tenho a Adriana Galisteu. Sábado, eu tenho o Manuel Soares, jornalista do Fantástico, que vai falar sobre o Corona nas comunidades. Vai ser muito legal. O pessoal falando, tá rouco? Não tô rouco não, tô normal. Domingo eu tenho Marcelo Taz, temos semana que vem, temos Jojo Toddynho. Ah, na segunda-feira temos Jojo Toddynho e Marcela, do BBB, que vai falar da final incrível. Na terça-feira temos... eu sei que Geraldo Luiz tá confirmado na quinta. Maiara e Maraíza na quarta, Joyce Pascovitch também. Muita gente boa. Convidei Manoel Araújo. Boa? Por que não? Por que não? Então, onde está você, Giovanni Obenk? Donde está tu? Já tem aqui, ó, Gigi Soares tá aqui. Todo mundo bem, todo mundo alegre. Giovanna, manda um oi aqui, ó, que eu te puxo pra dentro da nossa conversa. E domingo, logicamente, no Porta dos Fundos, três da tarde, tem... Que história é essa, vovó? Eu vou conversar com o Tom Zé. Olha que maneiro. Caraca, tá muito bom isso. E no Porta dos Fundos também a gente tá lançando vários vídeos. Vários postos de maligia. Ah, o Padre Fábio de Mello, ele me confirmou, mas vai ter que ser outro horário. Não vai poder ser às sete. Mas a gente abre exceção também. A gente faz um dia especial com o Padre Fábio, sem ser às sete. E até com a Ivete Sangalo, que me pediu pra ser mais tarde. Porque às sete horas ela falou que ela tá dando de comer pros filhos. E que não dá pra ser. Vamos lá, vamos dando oi, vamos falando. O pessoal falou Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, ela está num sítio isolada. Justamente pra não... Aqui, ó. Drezino 1. Fala meu nome só pra eu me sentir famoso um pouco. Falei. Olha aí, ó. Não vou perder Mayara e Maraíza na quarta-feira. Tá triste, sono, bebê ou cansado? Ah, um pouco de cara, viu? Eu não tô legal, cara. Eu não tô legal. A vida não tá legal, cara. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tô com o soninho. Vou conferir. Eu, na verdade, não dá pra ver. Ainda bem que não dá pra ver até. Eu dei uma porrada com a cabeça. Numa quina. Mas foi aquela porrada. Quando bateu eu falei... Hospital. Na hora eu pensei. Hospital. Abril. Corona. Acabou. Imediatamente. Aí botei a mão. Quando você bota a mão, você já acha que tá embebido em sangue, né? Aí eu já fiz aquele... Pô, tá aqui, pá. Olhei. Não tinha nada. Segui reto e tremei, meu. Gente, tônica. Afonso Padilho. O pessoal sempre pede o Afonso. E eu não chamei o Afonso ainda, apesar de ser um ótimo nome. Venha pra cá. Venha falar comigo. Como está, Giovana? Bem. Feliz. Grávida. Gente, entrei do nada. Entrou e já tava... Entrei do nada. Caraca, eu tô falando aqui. O Danilo tava me ajudando. Eu falei assim... Danilo, eu já fiz a sua licitação. Acho que ele não viu. Aí, de repente, entrou. E aí? Live é assim. Quando vê, você vê. Você não é muito da live. Eu achei que você fosse da live, menina. Mas tu não é tanto, né? Cara, poxa. Eu sou, na verdade, eu sou muito das redes sociais. Mas live... Eu tenho um pouco de pânico de live, sabia? Não sei. Eu tô meio nervosa. Não sei. Porque é uma coisa assim, tipo... Se falar alguma merda, não dá pra cortar. Entendeu? É live. Não é? É isso. É isso. Faz uma diferença. Então, eu fico meio fugindo das lives um pouco. Entendeu? É. A gente pode falar umas coisas... Porque eu falo tudo que vai e vem na minha cabeça, né? Então... É isso. E hoje em dia, uma vírgula errada, você está cancelada, Giovanna. Pois é. O negócio do cancelamento é duro, né? Na internet. É complicado. Então, eu fico meio fugindo das lives. Mas com você, não teve como não fazer. Porque você é muito maravilhoso. Tenho acompanhado aí tuas lives. Adorei uma brincadeira que você fez com a Xuxa, do abecedário. Do abecedário? Achei maravilhoso. Vocês foram muito bem, cara. Vamos fazer. Está muito alta a TV do Bruno? Não. O Bruno está assistindo Malcom X. Você já assistiu na Netflix? Documentário. Sei, sei, sei. Eu assisti também. Muito bom. Eu estava assistindo ali com ele. Está muito alta? Vocês estão escutando aí? Não. Não dá para escutar absolutamente nada. Ah, então está. Eu quero fazer essa brincadeira. Vamos fazer hoje. Mas peraí. Primeiro me explica. Você está onde, com quem, como, como é que está a tua quarentena? Eu estou aqui em casa, né? A gente ficou 20 e poucos, 23 dias na serra. Mas já voltamos para casa. A quarentena, a gente está vivendo um dia de cada vez. Acho que tem dias que a gente acorda muito animados e a gente quer produzir coisas e quer arrumar a casa e tirar tudo do armário e fazer várias atividades com as crianças. Aí tem dias que a gente acorda, tipo, hoje. Hoje eu dormi o dia inteiro. Então eu só acordei para comer. Falei, Bruno, fico olhando as crianças. Qualquer coisa me acorda. Mas acho que foi alguma coisa de hormônio, sabe? Que tem esse negócio do hormônio da grávida, né? Que eu estava com um sono desesperador. Mas é isso. É viver um dia de cada vez. Às vezes eu me desespero com a lição de casa das crianças. Vou te falar, Fábio. Quantos anos eles estão? A Titi está com seis e o Blast está com cinco. Mas a Titi já está sendo alfabetizada. Então vem assim. Vem lição de casa de português, matemática, estudos sociais, inglês, IPC, bababá. E aí, meu Deus, são assim, pelo menos três horas por dia fazendo a lição de casa. Muitas vezes eu saio da lição e vou para o banheiro chorar. Porque eu acho que eu não sou capaz de ensinar como ela tem que ser ensinada, entendeu? E eu fico, meu Deus, isso é não ensinar certo. E as mães no grupo das mães são maravilhosas. As mães no grupo das mães. Ai, porque meu filho hoje fez a lição perfeita. Ai, porque hoje eu não sei o quê. E eu, meu Deus, eu sou péssima. O que eu faço? Mas agora a gente entendeu que assim, eu não vou mais me cobrar tanto. Porque eu sou virginiana. Bruno também não vai se cobrar tanto. E a gente vai deixar a Titi um pouco mais... Eu sou muito certinha, né? Eu sempre fui super estudiosa, super certinha. E a Titi é mais como Bruna. Mas deixa a vida me levar, sabe? Eu fico nervosa na lição de casa. Mas eles perguntam... Eles estão com seis, cinco anos. Eles estão achando o quê desse vírus aí? Eles já perguntaram coisas pra vocês? Sim, sim. A gente tem mostrado coisas pra eles, né? A gente falou sobre o coronavírus. Inclusive, antes do isolamento, a escola também já estava alertando as crianças, ensinando o que era o corona, o que eles deveriam fazer, né? De higienizar o tempo todo, lavar as mãos, se tossir, se tossir assim, enfim. Então, eles já estavam entendendo o que era o coronavírus. Lógico que não como a gente entende e vê o mundo como está, né? Mas eles estão super tranquilos. Eu acho que esse momento está sendo um momento muito importante pras famílias, assim, também, né? Acho que vai... Apesar de tudo o que está acontecendo, de toda essa desgraça, o medo, a ansiedade, eu acho que a gente está, todo mundo passando por um período que nunca passamos, de estar se reconectando um com os outros dentro de casa por tanto tempo, né? Nunca fiquei tanto tempo dentro de casa 24 horas com os meus filhos e meu marido. Então, são... Acho que a gente vai tirar uma lição e muito boa disso tudo, no final das contas, quando tudo ficar bem. Mas o que é mais difícil? Ficar com os filhos ou ficar com o marido? Olha, está complicado, porque o meu marido é hiperativo. Você também é hiperativo, né? Cara, tem horas que eu vejo que ele está quase batendo a cabeça na parede. E eu sou super zen. Eu fico super de boa. Inclusive, eu, quando descobri que estava grávida, eu já tinha meio entrado numa quarentena minha, sabe? Então, a quarentena acabou que está continuando e tal, porque é o coronavírus. Mas eu já tinha entrado nesse mood de ficar em casa, de ficar recolhida, de me reconectar comigo. Agora, Bruno, amor. Bruno vai na piscina, Bruno corre pelo jardim, Bruno vai fazer academia, Bruno vê mil séries, Bruno de madrugada tem insônia e fica lendo mil livros. É uma loucura. E as crianças são meio como ele também. Então, eu estou mais zen da quarentena. Mas como é que é estar nesse meio dessa pandemia grávida? Dá mais medo, Giovana? Ah, muito, né, Porchat? Porque, apesar de já terem alguns estudos dizendo que não tem nada comprovando ainda que caso você pegue o coronavírus, passe para o bebê ou não, ainda é tudo muito novo, né? Então, os médicos mesmo estão ansiosos e sem saber muito o que dizer. Porque é tudo muito novo. Não tiveram muitas grávidas ainda que tiveram os filhos com coronavírus, enfim. E fora, assim, eu não estou podendo fazer todos os exames que eu estava fazendo toda semana. Então, eu estou fazendo só os exames que são mais importantes, que não posso deixar de fazer. E aí, eu saio assim, máscara, luva, blusa de manga comprida e mesmo assim morrendo de medo. Até porque eu fico com medo do meu entorno também, né? Bruno, as crianças. Por mais que a criança não seja grupo de risco, mãe é mãe. Não tem jeito. Toda vez eu falo, eu ligo para o médico e falo, ai, meu Deus, mas e agora? Esse corona e as crianças. E os médicos falam, não, mas essas crianças não têm problema. Eu falo, cara, mas não tem como você falar isso para mim, sabe? Porque a primeira coisa que eu penso são as crianças. Não tem como eu desligar, não. Mas para criança não é grupo de risco. Enfim. Então, é aquilo. A gente vivendo um dia de cada vez, pensando que uma hora tudo vai passar. E é a gente fazer o nosso melhor. Acho que cada um fazer o que tem que ser feito. Quem puder ficar em casa, ficar em casa. Quem tiver que sair, usar a máscara, se proteger, ficar longe de multidão. Enfim. É a gente... Total. E levando o dia a dia, né? Mas você está que tipo de grávida? Você já... Você enjoou muito? Quantos meses está? Cara, eu estou entrando no sétimo já, poxa. Nossa, sétimo é muito. É que você está muito magrinha. É muito. Não, e eu descobri com três meses, né? Foi um susto para mim. Também já passou. Tinha passado já. Então, é. Então, tipo, passou muito rápido, porque eu já comecei dos três meses. Então... Mas eu estou... Eu estou uma grávida. Você passa mal, você tem desejo. Mudou muito o hormônio. Você está muito agressiva, você está muito amorosa, você está chorando. Como é que você está? Eu estou muito zen. Estou muito amorosa. Não estou tendo muitos desejos, assim. Engraçado. Que bom, né? Porque esse não é o momento para falar para o Bruno. Quero que compre já. É! Eu só estou com muito desejo. Uma coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que olhar na internet para fazer. Que é sorvete de doce de leite. Que eu amo. Mas não é um desejo porque eu estou grávida. É um desejo de sempre da minha vida. Que eu amo sorvete de doce de leite. E eu vou ter que agora entrar na cozinha, ver umas receitas aí e tentar fazer um sorvete de doce de leite porque eu já estou tentando comprar por todos os aplicativos possíveis. Não tem. Acho que todo mundo já comprou sorvete de doce de leite. Fez estoque. Não é possível. Vai nascer com cara de doce de leite. De doce de leite. Mas eu estou muito tranquila, cara. Eu nunca pensei que eu fosse passar pela gestação tão tranquila do jeito que eu estou. assim, acho que eu estou acho que eu estou no momento de olhar pra dentro me reconectar comigo mesma, sabe? Entender as minhas vontades entender meu novo corpo que eu estou amando esse meu novo corpo de mulher está sendo muito especial assim pra mim e pra todos aqui em casa também. Está todo mundo curtindo muito. Isso que eu ia perguntar seus filhos como é que eles estão recebendo essa gravidez? Porque geralmente filho pode ter ciúme filho pode não entender filho pode achar o máximo o que está acontecendo com os dois? É. Bom, a Tite acha que o bebê é dela, né? Que ela é que vai ter filho. Porque é assim ela beija minha barriga o dia inteiro e fica falando o bebezinho meu bebezinho ai meu bebezinho está com fome vamos acordar bebezinho então ela acorda o bebê todo dia de manhã ela dá um beijo acorda o bebê a noite coloca pra dormir com a minha barriga, sabe? o Blas está meio cagando o Blas está assim ah, o bebê vai nascer quando? Ah, tá tá bom porque ele vai ter minha vida um beijo até daqui a pouco então acho que ele não está muito ansioso assim pelo bebê a Tite está louca já falou que que ela que quer dar de mamar pro bebê ela que quer cuidar do bebê e o Blas está assim nasce quando mesmo? Ah, e depois do meu aniversário, né? Ah, tá é tipo isso ele quer saber só pra saber qual é a data pra quando ele vai ganhar presente isso é importante também exatamente só atrapalhar a presente calma é, não vamos não vamos atrapalhar essa agenda porque meu aniversário vem logo depois, né? muito isso então está todo mundo curtindo muito assim, sabe? está e querendo ou não esse isolamento está fazendo com que todo mundo viva mais essa gestação do que viveria se a gente não tivesse isolado, né? então acho que a gente tenta ver os os pontos positivos não positivos, né? É, tem que olhar em algum lugar a gente sabe que é uma coisa terrível mas a gente tenta olhar o lado bom João Vicente de Castro acabou de perguntar aqui se o Blas já passou a altura do Bruno Ah, João! Maravilhoso! Está quase, João! Pode falar? Cara, mas o pior o pior, João é que o Blas é baixinho também sabia? É mesmo? É a Tite é mais longe linha tem umas pernocas compridas e tal e o Blas é mais atarracadinho assim igual o Bruno eu acho que ele vai ficar mais ou menos a altura do Bruno Puxou, pai você as pessoas estão perguntando se você já tem nome para esse novo novo bebê cara, então a gente a gente já pensou em alguns nomes a gente está com um agora na cabeça que eu resolvi não falar porque toda vez que eu falo o nome a gente muda a gente tinha o primeiro nome que a gente pensou foi Gael Gael, legal é lindo, né? aí eu fiquei aí a gente contou para todo mundo vai ser Gael vai ser Gael a Tite já estava chamando de Gael a família já estava chamando de Gael aí eu fui visitar os filhos do Paulo Gustavo um é Romeu e o outro é Gael ah, verdade porque eu não sabia que era Gael e aí quando eu vi o filho do Paulo toda vez que eu falava Gael eu pensava no filho do Paulo eu falava gente, não é Gael o nosso não é Gael não vai dar para ser mais toda vez que eu falo Gael vem a imagem do filho do Paulo não estava na minha cabeça então não é o nosso não vai ser mais aí a família toda meu Deus porque eu já tinha mandado fazer não sei o que lá com Gael ai meu Deus eu falei então fechou não vai ser Gael Fernanda Paizeme está dizendo aqui que tem que chamar Power Ranger Verde ah é porque a Fê está aí eu não vi Fê, te amo a Fê ela é madrinha do Blas né do meu filho e o Blas a gente fez um vídeo no canal que a gente dava sugestões de nomes para os bebês e as sugestões do Blas foram Power Ranger Verde Chefinho e Flash cara gostei tem coisa aí tem coisa aí maravilhoso né tem coisa tem que ouvir o seu filho cara não não e aí toda vez que alguém pergunta agora ai o nome do bebê o Blas fala chefinho é chefinho ele colocou na cabeça que é chefinho e nada tira da cabeça dele um ótimo apelido hein o chefinho é vai mandar na casa né é um poderoso chefinho aquele desenho animado né aquela animação é que ele é louco ele adora o poderoso chefinho pois é e Power Ranger Verde e o Flash é o Flash eu gostei que eu falei de verde é específico não é não é o verde porque ele é o vermelho então o verde é o irmão entendeu isso é importantíssimo é é não pode chegar e tomar o lugar que história é essa nunca imagina de jeito nenhum aliás o meu filho é um Power Ranger vou um dia filmar pra você ver ele lutando gente ele é o Power Ranger e ai de você que chama ele de Blas tem que chamar Power Ranger Power Ranger já tá aqui ó você nessa quarentena eles têm assistido mais televisão que o normal eu tenho conversado com muitos pais que falam que não deu teve que tiveram que que se render a patrulha polina sei lá é não mas mas os desenhos são muito legais tem muitos desenhos tipo o show da Luna tem uns desenhos são são super legais que ensinam tem tem coisas super interessantes que as crianças aprendem nos desenhos né o que o que me deixa um pouco nervosa é o negócio do iPad que também tem na verdade vários vários jogos super legais educacionais e tal mas eu fico nervosa com o negócio do vício do iPad né de ter um negocinho a telinha ali na mão e tal eu eu normalmente não deixo usar durante a semana eu deixo só final de semana de uma duas horinhas por dia sábado e domingo só que agora na quarentena meu amor não teve jeito não teve o que fazer aí quando dá noite umas sete da noite seis e pouco quando escurece eu deixo pegar o iPad o Blass fica o dia inteiro me perguntando tá de noite mamãe eu falo olha pro céu tá de noite um puta sol todo mundo na piscina mamãe tá de noite tá de noite Blass olha pro céu tá de noite e aí ele fica o dia inteiro perguntando que horas vai ficar de noite vai demorar pra ficar de noite então eu fico nervosa com essa coisa do do vício do iPad sabe mas eu deixo lá certinho né o YouTube Kids pra que não vejam nada que não possa eu deixo tem vários jogos educacionais e tal mas eu tô deixando agora a noite um pouquinho todo dia porque eu não tenho mais o que fazer né é lógico tem que ser né eu perguntei você falou do Paulo Gustavo eu perguntei pra ele uma coisa que eu quero perguntar pra você também porque é uma questão minha também eu não tenho filhos ainda então eu não e morro de medo de ter filhos mas eu falei pro Paulo porque é difícil não cuidar criar educar é uma responsabilidade no mundo que a gente vive hoje esse mundo calma aí calma aí rapidinho crianças fechem a porta que a mamãe tá fazendo live aqui tá obrigada você tava falando aqui eles estavam falando aqui também ó posso imaginar mas eu perguntei pro Paulo uma coisa e aí eu quero saber de vocês e agora os filhos os seus filhos são mais são mais velhos que os do Paulo como é que passa na cabeça de vocês de dar pra eles um senso de entendimento porque no fim das contas assim eles são filhos super privilegiados eles vão ter o que eles quiserem eles tem dinheiro num país onde a gente não tem onde as pessoas não tem como é que vocês já lidam e já pensam nisso de como criar filhos que não precisam fazer nada na vida porque eles já tem tudo garantido entendeu isso passa na cabeça de vocês isso é uma questão que pra mim é e eu nem entendo no nosso caso mais ou menos né Porchat porque assim nós vivemos num país muito preconceituoso né então meus filhos hoje são privilegiados de certa maneira mas não são porque eles são crianças negras num Brasil racista o Brasil é racista Giovanni engraçado o pessoal tem que não que é mini-mi pra caramba pois é tem gente que diz que não né eu acho uma loucura isso mas o nosso a gente a gente eu e Bruno eu não fomos crianças privilegiadas né nós já nascemos com privilégios nascemos brancos em famílias economicamente ok então nós já nascemos privilegiados e a gente vem aprendendo muito né acho que principalmente com a chegada da Tissomo que nosso nosso pensamento e nossa visão de mundo que começou a mudar se expandiu e a gente saiu da bolha que a gente vivia então hoje a gente corre muito muito atrás do tempo perdido sabe que a gente que a gente já perdeu sem enxergar isso a gente busca sempre tá estudando procurando respostas procurando soluções pra que a gente possa apresentar um mundo melhor pros nossos filhos e pros filhos dos outros também né porque nossos nossos filhos são negros num país racista mas eles são conhecidos por serem nossos filhos então qualquer coisa que aconteça com eles tem um uma lupa né as pessoas enxergam as pessoas escutam mas existem milhares de crianças como eles que que não são ouvidas né milhares de crianças e pessoas também então a gente tenta correr atrás do tempo perdido e a gente tem lutado muito por isso assim por igualdade racial por a gente tenta trazer pras crianças também através de livros não lógico que a gente não fala como se é falado com adultos né mas a gente traz mais ludicamente através de livros histórias sobre racismo preconceito então eles já tem eles tem algum tipo de noção disso já não né o o bless não a a a a já 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 começa a entender um pouquinho porque ela já tá agora no no primeiro ano do fundamental então já começa já começam nesse nesse período já começa a surgir algumas questões em relação a cor de pele em relação a porque que os seus pais são diferentes de você então já são coisas que a gente já conversa com ela já tem entendimento e ela lida muito bem com isso mas o bless ainda não é muito bebezão ainda mas ela conversa com vocês ela faz muitas perguntas ela tem muitas dúvidas ela traz perguntas da escola que ela ouviu e fala mamãe falaram na escola isso tem muito super Oi amor beijo Bruno tudo bem tudo ótimo tô no papo aí bom inclusive o Bruno tava assistindo agora o documentário do Malcolm X muito bom quem matou Malcolm X muito bom assistiu eu tinha assistido o filme do Malcolm X com o Denzel Washington e aí do Spike Lee né cara nem que você viu eu não tô achando não tem eu vi no avião eu tava vindo no avião de Los Angeles e por acaso tava passando deixa eu assistir é um filme longo até são 3 horas eu tô louco pra assistir cara mas só tem no Now eu tenho Sky não tem na Sky você é Sky porque Sky é a melhor Sky a melhor TV a cabo do Brasil você faz a campanha da Sky né eu adoro eu tenho Sky um tempão é só Sky não foi a gente que essa live não é publi como é que não é vamos fazer a ser agora deixa eu ligar pra Sky a gente faz liga lá a gente tem que ser também do propaganda hein bom papo pra você eu não consegui no teu programa ainda hein cara mas vamos marcar aliás você faz a live eu também não consegui fazer agora não vou tão cedo mesmo com corona com o filho com tudo isso é mais de cachorro é muita coisa como é que chama isso aí porque eu vou comer um negócio beijo vai lá bom papo beijo beijo mas como é que chama o cachorro lasanha lasanha a lasanha a gente encontrou na estrada a gente tava voltando de Angra e aí a gente encontrou ela no meio da estrada ela sem pelo nenhum tem até no meu insta as pessoas adoram a lasanha a história dela é muito bonitinha ela sem pelo nenhum a gente sabia que cor que ela era toda de sangue pisado e tal e aí a gente parou o carro no meio da estrada Bruno pegou ela toda ensanguentada e a gente achou que era um filhotinho mas nem era ela é desse tamanho mesmo já é adulta e hoje achou dó aqui de casa ela é a única que pode subir no quarto subir na cama fazer tudo que quiser que maravilha imagina cachorro quando cria esse tipo de intimidade ele dá na tua cara e você acha fofo não é ela é sinistra ela faz o que ela quer em casa eu tenho cinco cachorros e ela é a única pequenininha os outros são gigantes então não dá porque sobe na cama molhada aí você sabe o que vira me conta uma coisa você já assistiu aquela série This Is Us? já maravilhosa a série é ótima maravilhosa é um novelão bom é triste pra caramba a gente chora eu não terminei de assistir inclusive eu e o Bruno a gente tinha falou ontem cara vamos terminar de assistir This Is Us mas a gente já tava no final já é porque a terceira temporada é mais chata mas a quarta diz que é mais animada é a gente mas foram na terceira deu uma é porque é sem graça entra um papo de Vietnã chato mas aí tem o personagem é isso que eu queria falar é uma coisa que eu tomei um susto eu quero saber o quanto você se identificou nisso porque a mãe ela teve trigêmeos um dos trigêmeos morre e ela adota o Randall que é negro e aí quando ela tem os filhos pequenininhos uma hora tem uma cena da piscina não sei se você lembra disso lembro tá na piscina e vem uma família negra que tá lá e a mãe conversa com ela e ela fala coisas do tipo você sabe que você que uma criança negra tem tem que passar protetor solar por exemplo protetor solar que você e a mãe fala não, não tava sabendo e aí depois fala do negócio do travesseiro do cabelo como é que é esse porque não é a sua realidade da sua família tô toda arrepiada é tão impressionante tão forte isso e eu queria saber como é que foi pra vocês isso assim entender uma outra realidade tô toda arrepiada porque essa cena é uma cena que me pegou muito muito foi uma cena que quando eu vi eu chorava fiquei fiquei muito muito abalada nessa nessa cena e e é muito marcante pra mim essa cena porque eu eu tive que que aprender tudo né assim porque cuidar cuidar simplesmente do cabelo já é diferente né porque eu já tive eu tive que aprender como cuidar do cabelo crespo sendo que eu nunca tive tive que pensar nisso simplesmente não era da tua é é do teu dia a dia exato a questão do protetor solar também também era uma dúvida minha quando quando a Tite era bebê é e aí quando a gente passa protetor solar por exemplo tem alguns protetores solares o Neutrodina por exemplo não é propaganda tá eu sou garota propaganda Neutrodina mas o Neutrodina é um protetor solar que pra pele negra fica ótimo porque a maioria dos protetores solares quando você passa na pele negra fica esbranquiçado fica uma coisa meio cinza esbranquiçado e a pele fica bonita fica uma coisa tipo não é a cor da pele e o Neutrodina foi um que sempre deu certo na Tite porque ele fica transparente então até isso tem que se pensar né porque hoje em dia no Brasil estão sendo feitos muitos produtos de beleza para negros mas é uma coisa muito recente durante muitos anos não tiveram produtos para negros para cabelo para pele então era uma coisa que era difícil de se encontrar eu tive a sorte de estar numa época onde eu já encontro produtos para peles negras mas eu fico pensando há alguns anos atrás como era para os negros conseguirem os produtos e não se verem nas prateleiras nas publicidades né que ainda precisa mudar muito demais é o band-aid de cor de pele né exato cor de que pele meu lindo é mas sabe que a Faber-Castell agora fez um também não é propaganda eu não sou garota propaganda Faber-Castell mas nossa a gente está fazendo muita publicidade aqui tô preocupado mas não tem importância nenhuma mas tudo bem mas eles não chamam o o lápis de cor de de cor de pele nem nada então eles tem um um kitzinho que são todas as cores de pele desde a pele bem branquinha até a pele bem negra lógico então e é a coisa mais linda eles mandaram aqui para casa eu fiquei super emocionada porque são são essas coisas são pequenas coisas que fazem muita diferença sabe na vida de uma criança é e até e até para as crianças da classe da Tite também enxergarem o mundo como ele é né olha aqui voltei voltou ele não aguenta olha aqui voltei seguinte vocês estão num papo aí de apresentador com apresentador lembrando que hoje eu virei apresentador ah é verdade olha o cara dele cansei dessa coisa de ser ator cansa certo ou cansa cansa desisti apresentei hoje o canal da Dior indica aí para os seus seguidores assistirem não porque é o seguinte eu virei cobaia eu sou cobaia dela porque é o seguinte eu já estou preocupada quando eu tiver licença maternidade quem é que vai apresentar meu canal aí eu fiz um teste com ele e coloquei no ar só que eu não estava sabendo que era teste ela me testou olha aí mas deu certo esse teste super mas foi primeira e única entendeu até parece você amorou você está se achando primeira e única próximo é você se prepara que vai vir para você aí ele está se achando que os comentários estão maravilhosos as pessoas estão amando ele no canal não sei mas é mas é uma ótima preocupação mesmo porque realmente vai ter pelo menos um período de tempo que você não vai conseguir fazer nada você vai estar muito na licença maternidade específica não, exato porque antes do isolamento do coronavírus eu estava fazendo frente para o canal para quando eu estivesse em licença maternidade eu pudesse ficar tranquila e colocar mas agora não tem mais como então eu estou fazendo conteúdo estou correndo contra o tempo fazendo conteúdo em casa para colocar no canal e aí quando eu tiver a licença não sei o que vai ser vou chamar os amigos para fazer pode me chamar conte comigo estarei aí que bom então está registrado vou até botar o pijama é maravilhoso por acaso eu não uso pijama você usa pijama em casa para dormir não usa pijama vai não eu durmo sem roupa na verdade mas com filho aí vai fazer essa pergunta desculpa até entrar essa intimidade mas eu por exemplo durmo sem roupa também mas com filho você dorme sem roupa filho não entra no meio da noite você está pelado é não quando os filhos dormem na cama eu estou com uma camiseta camisetão do Bruno e calcinha né a vida com filho não dá para ficar pelado é porque aí não dá para ficar pelado nem eu nem Bruno né mas mas quando estou sozinha eu gosto eu gosto de dormir só com o edredonzão em cima e sem nada eu gosto de ficar livre no sonho livre leve e solta livre leve e solta eu tenho uma coisa que eu não consigo é dormir com o pé coberto eu preciso deixar o pé para fora da coberta cara mas isso é uma coisa muito comum por chá é porque eu também eu me enrolo inteira e eu coloco só o pezinho assim de fora é isso não é é não sei porquê mas não é o calor acho que o pé dá uma refrescada é isso que eu acho mesmo que às vezes mesmo que esteja muito gelado ou muito quente eu preciso deixar o pezinho para fora é eu também para ficar eu também se não eu não consigo dormir eu boto o pé para dentro eu consigo 10 minutinhos daqui a pouco eu já começo a ficar um calor esquisito eu já boto o pé para fora e meia nunca né meia nunca meia não não tem eu odeio dormir de meia meia não dá o que eu tenho feito muito nessa nessa quarentena é usar meia no dia a dia para já ir limpando a casa enquanto eu ando isso é muito bom vai funciona pode usar cara meu Deus agora eu vou te falar um negócio como juntar pó de um dia para o outro Jesus como é que acontece caralho de onde vem meu Deus está tudo fechado de onde vem o pó eu não faço ideia Giovana meu Deus meu Deus meu Deus está me enlouquecendo isso eu limpo o pó no dia seguinte eu acordo já tem um montinho de pó não e aí eu não sei como é que está o teu cabelo o cabelo da minha mulher ele está brigado com a cabeça dela então ele está se suicidando a minha casa eu já tenho uma cama de cabelo já no banheiro no quarto em qualquer lugar tem um montinho de cabelo que eu já posso me deitar eu já posso usar eu não sei como é que é para vocês mas para mim cabelo é não o Bruno odeia os cabelos no box o Bruno tem nojo calma aí lógico que ele tem nojo porque ele é nojento o cabelo no box não é que é nojento o cabelo no box ele tem um sabonete para ele já no meu banheiro calma aí o Bruno está travando vamos ver se eu chamo ela de novo para falar de cabelo a outra aqui Giovana comigo não é o pó são as contas aparecem do nada muita gente falando as contas que surgem é uma loucura mesmo deixa eu achar a Giovana aqui para chamar ela de novo muita gente Hugo Glois comentando aqui falando mandando oi tem de tudo um pouco tem muita gente Hugo Glois que já participou aqui da nossa live já conversamos sobre isso voltei voltamos aí tem uma pessoa me ligando aqui como é que eu faço para a pessoa parar de me ligar não tem como tem que deixar a pessoa enfermizar a tua vida nossa você está usando o wi-fi se você está usando o wi-fi você bota no wi-fi desliga e bota no modo avião que daí pelo menos não dá para a pessoa ligar normalmente ah então deixa eu pôr no modo avião vai que vai dar uma travada mas é de volta não tem importância né gente fiquem aí firme e forte Giovanni o bem cabeluda grávida volta e já já para falar com a gente foi foi botar no modo foi voltamos caralho a pessoa está ligando no whatsapp caraca eu diria para você atende porque é coisa barra pesadíssima mas eu nem sei quem é não está não está mostrando quem é não então não quem está falando eu nem lembro ainda estava falando de cabelo mas eu fiquei com dúvida agora que eu estou muito interessado em gravidez porque já já eu vou entrar nesse mundo eu quero saber se você quer ter parte normal ou você já marcou a cesárea para não passar por isso cara quando eu descobri que eu estava grávida a minha médica me perguntou e aí você já já pensa normal cesárea eu falei nunca pensei em normal quero cesárea horário marcado assim vamos pronto acabou chega e aí conforme eu estou sentindo a gravidez eu estou curtindo eu agora eu quero tentar parto normal porque eu achei que a gravidez fosse um bicho de sete cabeças e não está sendo não acho que acho que no parto e a amamentação deve ser tá deve ser porque ouço muitas mulheres falando que a amamentação é uma coisa assim tipo de outro mundo mas eu quero tentar parto normal e se não der vai cesárea eu nasci de cesárea meu irmão nasceu de cesárea Bruno nasceu de cesárea então assim se der normal ótimo se não também sem grilo sem estresse com que a vida me levar você tá lógico claro vamos ver o que vai acontecer e vai dar tudo certo você tá de sete meses significando que então em junho deve nascer julho julho vai ser julho julho é que eu entrei agora no sétimo né ah entendi então julho significa que provavelmente que se tudo der certo a pandemia já vai ter passado mas o pânico do corona ainda tá no ar aí certeza você já tá avisando as pessoas não me visitem pelo amor de Deus eu tive essa conversa com a minha médica é há duas semanas atrás e ela falou que os partos hoje estão sendo assim a pessoa pode levar uma pessoa pro hospital que no caso seria o meu marido né e ninguém pode visitar então os partos estão sendo assim ela acha que até julho vai continuar a mesma coisa assim provavelmente vou eu e Bruno e não vamos poder receber visita nem nada disso o que eu também não acho é aí ó ligaram pra ela tá vendo eu já falei aqui ligaram pra Giovanna estão ligando não travou porque ligaram 81 é tem gente ligando da onde 81 81 é Fortaleza mas é 81 pode eu acho que não Fortaleza pode ser o do Fortaleza o meu pessoal vai ser aqui para de me ligar 81 bom mas o que eu 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 acho que vai ser vai ser interessante também se for dessa maneira porque é eu acho eu eu quando vou eu quando vou visitar mulher travou recém-parida eu morro constrangida de estar no lugar ela sabe com o bebê tipo exalta não tinha que estar aqui eu eu tô acho que eu entendo totalmente eu também fico morrendo 81 é Pernambuco o pessoal já tá dizendo aqui é Pernambuco que é 81 é alguém de Pernambuco te ligando Pernambuco travados aqui porque eu tô dando alguém te infelizando a vida você vai filmar o parto eu morro como é que você vai ter alguém lá filmando o teu parto Deus do céu não é possível isso atende eu vou te tirar atende Giovana atende este merda de Pernambuco fala com ele dá oi e eu volto pra você o pessoal tá dizendo que é do presídio é trava a pessoa bloqueia o número aí o pessoal deixa ele faz convida a te amar te amar é uma ótima pessoa pra fazer live mesmo vamos puxar aqui na verdade já estamos quase já estamos na reta final papo ótimo com a Giovana adorei bater papo com ela vou chamar ela de novo aqui dei o tempo pra ela atender a pessoa de Pernambuco e falar para quando é live ao dia da seja vamos ver se deu certo e ó ela tá no telefone que eu chamei ela e o mundo aceitou ela tá no telefone ela atendeu o Pernambuco rapaz imagina é alguma coisa útil você quer trabalho é serviço Giovana quando você voltar fala oi pra mim aqui o pessoal ah pode ser de Noronha é bem lembrado mas Noronha 81 também que as vezes é só Recife não é Pernambuco todo chamar Thaís Araújo já falei falei com o Lázaro falei pra eles dois participarem juntos ia ser legal né o Marco Nuca é ótimo de participar vamos meu amor chamar o Marco Nuca me lembra eu sempre falo isso me lembra Natalia não me lembra nada falei pra chamar o Rafinha Vasco não me lembrou falei pra chamar o Fábio Rabino não me lembrou não me lembrou nada Fosse Padilha tu me lembrou não lembrou o silêncio é a minha maior arma olha aqui vamos lá Giovana e o Berk de volta que ela já atendeu a pessoa deve ser vamos perguntar se é da posada da posada olha aí tá conectando voltei era Pernambuco cara não atendi porque eu não conheço mas eu acho que descobriram meu número aqui de algum jeito porque agora tem um monte de número me mandando mensagem não que inferno meu Deus do céu vou sair vou sair dessa live um pouco desesperada não fui eu pelo amor é não a gente não falou nada de número aqui não falamos nada de 021 9 9 olha aqui para você é daquelas que quer filmar o parto cara eu vou filmar o parto pra gente né não pra passar em lugar nenhum e tal espero eu mas eu vou filmar pra poder que eu acho que quando eu tiver tendo ali eu não vou ver nada então eu quero assistir depois mas filmar o parto é filmar a meia hora antes desespero você e filmar saindo o negócio de você aquele monte de cara eu não sei eu nunca vi vídeo de parto você já viu Deus me livre eu não quero ver mas eu quero muito ver a reação do meu marido do meu lado porque ele não pode ver sangue amor eu corto o dedo ele quer desmaiar de ver um negocinho de sangue eu fico imaginando como vai ser ele ao meu lado saindo ali ó quero só ver mas tem uma coisa que todo mundo fala que é odeio ver sangue mas depois que você tem filho não dá pra odiar ver sangue filho bate a cabeça filho bate o dedo filho bate o pé não você vira você vira médico né você vira é porque daí tudo que você achava nojento eu tenho um sobrinho eu não tenho filho mas tenho um sobrinho de três anos ele vomitou em mim outro dia eu achei uma graça amei é então vomitou que lindo que todo cagado de balance aqui e achei o máximo não são coisas assim por exemplo eu vi as mães sei lá quando a criança tá gritada não tem papel só aqui no meu dedo na mão é eu falava meu Deus gente que nojo como é que essa mãe faz isso eu faço isso eu ainda limpo na minha roupa e é isso né então acho que a gente se transforma né a maternidade a paternidade transformam então eu acho que o Bruno vai arrasar no parto vamos ver vamos ver vem cá pra gente assim caminhar pro final eu fui eu fui a África algumas vezes é um continente que é até eu sempre acho muito estranho falar África porque a gente nunca fala a América né sempre está o Canadá e a África parece uma coisa só o que é muito errado porque é totalmente muito é lógico mas eu já fui a alguns países da África consegui conhecer muito o povo lá em alguns lugares e fiquei muito encantado muito apaixonado eu queria saber um pouco de quando foi a primeira vez que você foi que momento foi esse que você se apaixonou e em que lugares você foi da África pra gente não generalizar a África e falar dos países e dos lugares que lugares foram esses que você foi bom eu a primeira eu tinha muita vontade eu tinha um grande sonho de conhecer o continente africano mas eu também tinha essa imagem de safari que normalmente as pessoas tem quando você pensa em África você já pensa em selva safari né e na verdade o continente africano como você falou é imenso tem diversos países várias culturas é muito rico culturalmente e eu sempre tive esse sonho de conhecer o continente africano mas eu pensava muito no safari é que eu sou muito ligada à natureza aos animais enfim e aí o Faustão ele sempre me falava você tem que você tem que esquecer esse negócio de ser atriz você tem uma veia de apresentadora isso você não aprende você nasce com isso e eu falava ai que fofo ele quer me agradar ele gosta de mim eu adoro ele e tal eu falava é Fausto e aí ele falava quando você quer começar a apresentar eu falava mas eu não sei apresentar eu nunca apresentei eu não sei ele falou mas você você já é apresentadora você nasceu apresentadora eu falei bom tá bom um dia quem sabe então a gente vê o que acontece e aí ele tinha uma pauta pra fazer no Malawi país da minha filha e do meu filho mostrando um pouco de um trabalho social de uma senhora que era da América dos Estados Unidos que ela fazia trabalhos sociais e levava vestidinhos de pano pro Malawi e era eu cobrir esse trabalho dela e mostrar um pouco do trabalho da cultura no Malawi vai estar travando aqui que eu estou dando end tá e aí eu falei nossa lógico lógico se eu vou conseguir apresentar porque eu nunca fiz isso mas se você disse que eu vou conseguir então tá e o continente africano é o meu sonho conhecer e aí eu embarquei nessa e descobri a profissão que eu amo falei nossa é isso que eu quero fazer da minha vida e conheci o país que acho que é um dos países que eu mais amo é o meu país do coração que é o Malawi que é o país da minha filha mas é do coração porque lógico é o país dos seus filhos ou é do coração porque o país é lindo mesmo não na verdade é o Malawi ele é ele tá entre os países mais pobres do mundo né então é ele ele assim é tudo muito precário mas o povo principalmente lá eles eles chamam de coração quente da África porque é um povo encantador assim eles são muito muito amorosos eles recebem todo mundo de uma maneira muito bonita sabe a gente fez muitos amigos lá no Malawi a gente tem alguns trabalhos sociais que a gente nem fala muito sobre esses trabalhos mas porque a gente a gente quer ter um trabalho social no país dos nossos filhos então a gente tem uma escolinha lá então a gente tá indo tipo duas vezes por ano pelo menos a gente vai ao Malawi ver como que tá esse nosso projeto com filhos e outros filhos ah então dessa última vez foi com a Tite e o Blas e o Blas veio pro Brasil com a gente dessa última vez então foi uma viagem dos quatro pro Malawi e foi muito especial foi muito gostoso as crianças amam o Malawi porque é um lugar muito especial apesar de de sofrerem com com a pobreza né é é um lugar onde as pessoas são muito legais a gente tem vários amigos lá e aí voltando pra essa primeira vez que eu fui pro Malawi é eu saí do Malawi achando que eu ia conhecer é sei lá selvas savanas não sei o que e conheci algo completamente diferente do que eu tinha na minha cabeça né que o Malawi não tem safaris nem nada é então assim e aí eu já tinha marcado depois dessa entrevista é ir pra outros lugares ir pra Tanzânia fazer safari ir pro Kruger não sei o que e e aí foi um choque de realidade assim pra mim quando eu saí do Malawi que era que é um lugar que 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 precisa de tanta ajuda né é e depois eu fui pro safari que os safaris são muito ricos foi um choque de realidade pra mim assim porque eu me vi no no Malawi com pessoas precisando de ajuda de ajuda médica com comida moradia tudo e de repente eu já tinha marcado uma viagem um safari é onde né as pessoas gastam muito pra pra que que eu tô fazendo aqui meu Deus do céu eu quero voltar pro Malawi meu Deus e minha mãe tava comigo e eu me lembro de 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 olhar pra aquela comida no 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 restaurante no no safari pensar meu Deus essa comida toda e no Malawi tanta gente precisando de comida então foi um choque de realidade assim pra mim sabe mas foi muito especial também porque teve o momento de ver os animais livres na selva como deve ser sem estarem presos sem estarem sendo domesticados usados em circo em em essas porra toda né foram foram assim foi uma viagem que de uma hora pra outra mudou sabe era no continente africano então e depois disso eu e Bruna a gente começou a viajar muito por ali ainda tem muita coisa pra conhecer porque o continente africano é enorme é muito rico culturalmente uma viagem que eu recomendo eu fui pra Etiópia um dos lugares mais lindos que eu já fui é mesmo eu passei pela Etiópia porque eu eu parava na Etiópia pra ir pro Malawi mas eu não cheguei a conhecer ah vale conhecer as igrejas de Lalibela são das coisas mais incríveis mais impressionantes que a humanidade já fez assim muito interessante você quando foi essa segunda essa última vez pra Malawi você já foi com a intenção é de chá o Glass ou foi na verdade é na verdade assim o Glass a gente já tava no processo há um ano e pouco então a gente já foi buscá-lo nessa última vez né então a gente já 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 o conhecia já ele já era o nosso filho a gente só tava esperando o processo finalizar o coração na boca é exato e e pra Tite a gente só contou chegando lá porque a gente não ficou com medo né vai que dá alguma coisa na audiência enfim porque a audiência ela na hora ela na hora topou ela na hora ela me ela pede já pedia irmão há muito tempo pra gente né ela sempre me pediu um irmão do coração e um irmão da barriga é e eu sempre falava filha da barriga porque eu não eu não pensava em engravidar né eu era uma coisa que pra mim e pro Bruno já já tava bem resolvido a gente não não tinha esse desejo e eu falava filha o da barriga você vai ter que pedir muito papai do céu porque eu não sei se vai acontecer mas o coração vai então a gente quando quando chegou lá parece que ela já tinha entendido assim sabe porque quando a gente chegou no Malaui ela falava e quando meu irmão vai chegar e a gente olhava eu e o Bruno a gente olhava um pro outro e falava assim eita que porra é essa como é que ela tá sabendo isso então criança criança sente muito né criança sente tudo que tá acontecendo você tá falando do processo eu te interrompi o processo um ano e meio é muito tempo né é muito tempo na verdade cada processo lá é de uma maneira é eu tenho conhecidos que a gente acabou ficando muito amigos de alguns casais que também fizeram o processo de adoção lá e que tem processos que levam dois três anos tem processos que levam cinco meses tudo depende do caso né então o da Tite durou um ano e meio e do Blas durou um ano e dois um ano e três mais ou menos caramba é olha pô máximo olha eu queria te agradecer muito a nossa live eu amei eu amei também Fábio muito bom muito gostoso a gente tá uma hora falando batendo papo conversando tá vendo isso é muito maravilhoso para com isso eu amei de verdade e eu quero conhecer eles pessoalmente afinal de contas ah lógico vamos marcar eles estão agora lá embaixo do iPad deixa eles é o tempo é bom é não e live eu falei toma um iPadzinho aqui que eu vou fazer uma live vamos tirar a foto a foto é metade do meu rosto e metade do seu assim ó ah tá peraí fica aí eu chego junto peraí peraí calma fica aí que eu tô chegando tá engraçado tá um bocão adorei obrigado Giovanna manda um beijo ai que linda ficou ótimo manda um beijo um beijo pro Power Ranger Verde adorei tá bom tá bom depois eu te conto o que aconteceu aqui com a galera que descobriu o celular tá bom tá bom pode deixar obrigado mais uma vez beijo beijo pra vocês beijo pra tua esposa pode deixar tá ali quietinha manda beijo pra ela eu vou no seu quer dizer agora eu já não sei mais se eu vou no seu ou se eu vou no do Bruno pois é é verdade um beijo Giovanna obrigado beijo amor adorei tchau tchau beijo Giovanna e o Ben que maravilhosa que papo bom né que ótimo muita coisa eu tinha muitas dúvidas e questões ainda tem dá pra falar mais uma hora aqui todo dia sete horas tem live amanhã tem Adriana Galisteu falando com a gente sábado tem o Manuel Soares do Fantástico falando do Corona nas comunidades Domingo Marcelo Tais um beijo pra todo mundo minha gente valeu tchau 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 tchau